O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que regulamenta a situação de animais domésticos em condomínios. Pela proposta, fica livre a habitação e circulação de animais pertencentes a proprietários de imóveis ou inquilinos em condomínios de casas e apartamentos. Mas para isso é preciso obedecer a determinadas condições, como o uso de guia, coleira e plaquetas de identificação, além da obrigatoriedade de recolhimento dos dejetos do animal e condução em áreas comuns por pessoa com força suficiente para controlá-lo. O projeto de lei é de autoria do deputado João Amin, do PP, mas foi aprovado com uma emenda substitutiva global de autoria do deputado Márcio Machado, do PL. Esse projeto, eu acredito que seria um dos projetos mais importantes para nós que militamos, advogamos pela causa animal, que é a dificuldade hoje de você poder ingressar num condomínio ou estar com um pet num condomínio. E assim, os julgados, através do STF, do STF não, do STJ, eles nos garantem isso através de medidas judiciais. E, a partir deste momento, o deputado João Amin apresentou esse projeto e aí eu encamei para esse grupo de protetoras e nós colaboramos, nós agregamos várias situações nesse PL. Para entrar em vigor em Santa Catarina, o projeto de lei ainda precisa ser sancionado pelo Poder Executivo.